É os trabalhadores, partido, partido, é nós trabalhadoras, partido, partido, é nós trabalhadores. Sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso momento agora de encerramento. Para a nossa composição aqui, eu quero convidar a vice-presidente da Fundação Pertel Abramo, Ioli Ilíada. Presidente do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, Emílio de Souza. Nossa vice-presidenta do PT Nacional, Gleide Andrade. Secretária Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, Laysi Morrier. Secretária Nacional de Articulação Regional do PT, Vivian Faria. Secretária Nacional de Mobilização do PT, Maristela Matos. Secretária Adjunta do PT de Espírito Santo, Jaqueline Rocha. Diretora da Fundação Pertel Abramo, Luciane Mandelli. Partido, 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 é das trabalhadoras. Partido, 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 é das trabalhadoras. E dos trabalhadores. Bom, gente, acho que nós estamos incomodando, né? Então, para quebrar um pouquinho o gelo, eu quero convidar aqui o secretário de Assuntos Institucionais do PT de Minas Gerais, Cadu. Representa lá, Cadu. E também o secretário de Assuntos Institucionais do PT do Rio de Janeiro, André Luiz Braga. E também o presidente do Instituto, Pauline Raistu, Pedro de Freitas Moreira. Presidenta, presidente da CUT Minas Gerais, Beatriz Serqueira. Gente, nós temos que honrar aí. Faz essa foto, registre direitinho aí, porque é merecedora, viu? Juventude, negritude, mulheres, muito bem representadas. Bom, gente. Bom, gente, só vamos dar início aqui aos nossos trabalhos. Antes de passar a palavra, eu quero fazer aqui um agradecimento especial à Fundação Pertel Abramo, na pessoa da IOLI, por oportunizar aqui esse momento, né? Um momento que foi bastante interessante, foi enriquecedor. Para nós, que somos aqui de Minas Gerais, nós tivemos dois dias de trabalho intenso, né? E eu quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento ao professor Otávio Dulce, que esteve aqui conosco até agora há pouco, né? Nos brindou ontem com o estudo, nos permitiu aí um aprofundamento nas nossas discussões do plano de governo. E, olha, foi muito importante, foi muito legal, né? E para nós aqui de Minas foi uma honra poder receber e ter uma presença tão relevante como a gente pôde assistir aqui, tá? Agradecer a todos que estão aqui na mesa, na composição dessa mesa. Especialmente, eu quero agradecer a dois companheiros que foram fundamentais aqui no nosso diretório para que o nosso trabalho acontecesse, que é o André Xavier, nosso secretário de... Não, não, é Movimentos Populares, né? E o Cadu, que está aqui na mesa, já representado. Esse trabalho ficou organizado com as três secretarias, Formação, Movimentos Populares e Relações Institucionais. Agradecer a presença de todos os executivos estaduais de Minas que estiveram aqui presentes. Não vou citar todos a gente, mas tivemos uma boa participação, assim como os setoriais, né? E as coordenações aqui presentes. Os parlamentares de Minas que puderam estar aqui conosco. Nós tivemos aqui, entre ontem e hoje, a presença do Odair Cunha, nosso presidente estadual, que não pôde estar conosco aqui agora, porque está acompanhando a caravana da participação. Nesse momento, eles estão em Montes Claros, então, por isso, não pôde estar conosco nesse momento. A Margarida Saldanha, deputada federal, que esteve conosco ontem. Salomão, desculpa. Maria Tereza, Paulo Lamarck, Rogério Corrêa e André Quintão, os nossos deputados estaduais que estiveram aqui conosco. Quero agradecer a todas as representações municipais aqui de Minas. Nós temos aqui várias cidades representadas, vários diretórios. Então, parabéns aí, obrigada pela presença. Sei que foi sacrificante para alguns, a viagem aí de mais de 11 horas, mas foi muito importante recebê-los aqui. Demais vereadores, prefeitos também que aqui passaram. Os diretórios do Estado do Rio, São Paulo e Cílio de Santos. Os professores e o pessoal da academia, que também nos brindou aqui com as palestras e com os estudos que foram feitos. E um abraço, vou deixar um abraço aqui para a Fátima, da Escola Nacional de Formação, que também esteve conosco ontem. Não pôde ficar, porque foi a outros trabalhos, mas foi muito importante aqui a participação de todos. Todas. Bom, nós vamos fazer aqui três momentos, tá? Primeiramente, eu vou passar a palavra aqui para as representações dos diretórios estaduais. Fazer uma breve saudação. A gente, nós vamos combinar aqui uma saudação de cinco minutos, para a gente poder, né, ganhar fluidez aí na noite. Vamos começar com a Jaqueline, do Espírito Santo. Três minutos, gente, desculpa. Jaque, três minutos, viu? Oi. Boa noite, gente. Vamos dar uma boa noite, mais animado, né? Ficamos aqui no auditório. É isso. Muito importante essa atividade promovida aqui pela Fundação Perseu Abramo, nesse Fórum da região Sudeste. E quero agradecer, em nome do Diretório do Partido dos Trabalhadores do Estado do Espírito Santo, a nossa companheira do Diretório Nacional, a Gleide, a toda a equipe da Fundação Perseu Abramo. E aí, inclusive, no nome do Corpo de Apoio, agradecer a Reiko, a Mila e a Alice também, que nos deram o suporte para esse evento acontecer. E iniciar a minha fala, né, dizendo que, apesar das vezes do Espírito Santo ser considerado, talvez, o primo pobre da região Sudeste, né? A capital praiana de Minas Gerais, né? Ou, talvez, a capitania hereditária do Rio de Janeiro, né? São um pouco, assim, conhecidas. O nosso Estado, ele tem muita... Ele tem tido, na verdade, um papel muito importante quando pauta a questão do desenvolvimento. Nós acabamos de vir de uma agenda aonde nós pautamos o Estado do Espírito Santo em cinco desenvolvimentos regionais, né? E aí nós fizemos a região Noroeste, a região Norte, a região Sul-Serrana e também a região Metropolitana, baseado justamente na gente conseguir alcançar, através dos dirigentes petistas, e implementar o modo petista de governar, através dos mandatos legislativos, através dos espaços de gestão, aonde, inclusive, a Fundação Pessoa Abramo tem tido um papel fundamental na hora da gente implementar as políticas públicas, levando essa questão do conhecimento territorial para que nós possamos ter subsídio e fazer, inclusive, uma atuação muito mais acertada. Também dizer que nós estamos passando por um processo aonde nós, enquanto desenvolvimento da região Sudeste, nós estivemos aí, há pouco tempo atrás, discutindo alguns cenários, como, por exemplo, a questão dos royalties, né? A questão do pré-sal. Nosso Estado esteve envolvido, particularmente, inclusive, protagonizando com o Rio de Janeiro esse debate de desenvolvimento do país. e também complementar com a questão do Fundap, por ter sido ainda o único Estado que continuava, com dentro da sua economia, fortalecendo os municípios através do Fundap. A perda, né, dessa questão, tanto dos royalties do petróleo e do pré-sal, e também a questão do Fundap, da companheira, acaba caindo um pouco no colo da companheira Dilma, né? Tem tido o apoio, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Estadual do Espírito Santo, para pensar a recuperação dessas perdas econômicas, né, lá no Estado. Por ser um Estado que 60% é território rural e os seus 40% se concentra, mais de um milhão e meio de pessoas na região metropolitana, região praiana, a gente tem tido um grande desafio de levar desenvolvimento sustentável e com segurança às pessoas. Mas eu tenho certeza que, com o conhecimento que nós tivemos aqui, com a reprodução das diretrizes que este encontro ele promoveu, com certeza absoluta, nós vamos conseguir avançar, não somente com as políticas públicas do governo federal, mas implementando também esse aprendizado aqui, lá no Estado do Espírito Santo. Obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Vamos passar agora a palavra ao secretário de Assuntos Institucionais do PT Minas Gerais, Carlos Eduardo Oliveira Cadu. Três minutos, Cadu. Três minutos. Três minutos. Três minutos a partir de agora, né, Cidão? Pô, aí é sacanagem não, meu. Aqui, boa noite a todos, todas. É com muita satisfação que faço parte dessa mesa de encerramento, representando o nosso presidente, Odair, já justificado pela Ana Paula a ausência, está acompanhando o nosso candidato a governador das caravanas aí. Não pôde estar presente. Esteve na abertura dos trabalhos ontem, né, deu a saudação e, infelizmente, não pôde estar aqui. Mas eu fico muito satisfeito, principalmente pelo sucesso que foi o nosso evento nesses dois dias. A gente que participou ativamente aí da mobilização nesses dias, né, Ana Paula, juntamente com o André, nosso companheiro também da executiva estadual, a gente fica muito satisfeito, primeiro, de ter um público tão grande. O pessoal que ficou aqui ontem, durante, todo dia, debatendo, discutindo, principalmente a questão aqui de Minas, de um estudo apresentado, né, elaborado pela Escola de Formação, apresentado pelo professor Otávio Dulce, muito esclarecedor, muito importante para o momento que nós vivemos aqui em Minas, né, e hoje os debates em torno do tema da segurança, da coerção urbana, que também é muito importante. Essa participação, ela mantém viva essa coisa nossa do Partido dos Trabalhadores, de estar atualizando o projeto que nós temos de sociedade, de nação, de mundo, e é a partir do debate, desse confronto de ideias, que a gente consegue avançar cada vez mais nesse projeto de transformação social. Para vocês terem ideia, de ontem, teve um público que acabou que não pôde voltar para hoje, mas contando o público de ontem, que, né, que não voltou, mas o público de hoje, as pessoas só puderam estar aqui hoje à noite, a turma nossa daqui, principalmente, estava trabalhando, né, que está, foram mais de 300 pessoas que passaram, né, ontem, hoje, por aqui, debatendo, contribuindo com o debate de alguma forma, então, isso, para nós, é muito enriquecedor. Por fora, as mais de 1.500 pessoas pelo alguns apanhados que foram feitos, que acompanharam o debate online e que têm contribuído também. Queria dizer também da importância do evento do ponto de vista representativo, né, as delegações dos estados, aqui de Minas, o pessoal do interior, que fez um esforço grande para estar aqui, o pessoal do Jequitinhonha, do Mucuri, do Vale do Aço, o pessoal do Triângulo Mineiro aqui também, e, sobretudo, a representatividade dos movimentos. Então, quero agradecer, de maneira muito especial, a presença, que está aqui com a mesa, com a gente, da Beatriz, né, da CUT, nosso coordenador da CUT, presidente da CUT Minas, os companheiros do MST, está aqui o Samuel, né, passou aqui também o Chumbinho, o pessoal do Mab, que também esteve aqui com a gente, o Dr. Selir. Então, isso, para nós, é muito importante. A gente só constrói um partido, a gente só constrói uma nação melhor, através do debate, do confronto de ideias, como foi feito aqui. Então, eu fico muito feliz pela participação, pelo sucesso do evento, quero agradecer a cada um de vocês, pela presença e por a gente estar construindo juntos esse projeto de transformação. Ok? Muito obrigado. Bom, vamos passar agora ao secretário estadual de Assuntos Institucionais, do PT do Rio de Janeiro, André Luiz Braga. Bem, boa noite. Quero também parabenizar na pessoa da Ioli, esse presidente da Terceira Abrams, pelo evento, não só por esse, mas pelos outros eventos regionais que têm acontecido nas regiões do país. Cumprimentar as companheiras, na pessoa da secretária nacional das mulheres, né, da Secretaria Nacional das Mulheres, a Laís, e os companheiros, na pessoa do Emílio, presidente do PT de São Paulo. Bem, nós lá no estado do Rio de Janeiro estamos vivendo um momento muito especial. Eu costumo dizer que é o melhor momento político que o PT do estado do Rio de Janeiro já viveu, porque há mais de três anos nós temos uma candidatura a governador e que ela foi, ela se consolidou no partido já há três anos atrás, quando aprovamos por unanimidade essa candidatura própria do senador Lindy Verde. E, a partir dali, nós implementamos o processo da caravana da cidadania. Vivemos essa primeira etapa da caravana da cidadania que tem muito a ver não com ideias para o Brasil, mas com ideias, né, para o estado do Rio de Janeiro. Que essas ideias no primeiro momento a gente ia para ouvir, para ver, para conhecer, para depois pensar em fazer. Esse é o processo que nós vivemos andando todos os municípios do estado do Rio de Janeiro durante os três anos. agora nós estamos na segunda etapa que é a etapa do programa participativo aonde não só a mesa é participativa para fora do PT. Porque nós decidimos que nós não podemos ficar falando para nós mesmos. Nós resolvemos falar para a sociedade. E existem aliados, pessoas da academia, de fora da academia, dos movimentos sociais que atuam nas diversas áreas da vida, da sociedade que têm a contribuir e que não são do Partido dos Trabalhadores. E assim estamos vivendo, fazendo seminários regionais amplíssimos, né, com a participação da sociedade civil organizada, de pessoas de outros partidos. E assim viemos acumulando força, crescendo, ampliando na sociedade e discutindo o programa de governo. Nós temos inclusive um site que, para quem quiser entrar, é só clicar Rio Participativo, onde as principais concepções, visões, seja de mobilidade, segurança pública, educação, saúde, sistemas centrais e os outros temas, eles estão sendo debatidos publicamente também através desse site chamado Rio Participativo. Então, para... Eu fico muito satisfeito, muito feliz por esse momento que nós estamos vivendo e por esse momento que o PT também está vivendo a nível nacional. Por quê? Feliz porque nós indicamos quando a Percel Obrando nos deu oportunidade de indicar uma pessoa da academia, nós pensamos indicar não só uma pessoa da academia na área da segurança pública, mas uma pessoa que viveu o melhor momento da segurança pública no governo federal. Por isso, nós indicamos o companheiro Nado. Ficamos muito satisfeitos com o debate que aconteceu e foi enriquecido com a participação de todos os companheiros aqui presentes. Então, é assim que eu quero terminar minha fala, agradecendo por estar aqui como aluno, como aprendiz, porque eu acho que é isso que nós temos que ser sempre, nos colocar. Podemos ter mais de 30 anos de militância que eu não tenho, mais de 35, vindo do movimento sindical, mas eu acho que a gente tem que estar sempre jovem, renovando ideias, aprendendo a cada dia, sempre sendo um aprendiz. Obrigado pela participação. Bom, gente, para essa outra etapa da nossa mesa, nós vamos passar a palavra agora e os nossos companheiros e companheiras terão um pouco mais de tempo. Nós vamos escorrer aqui sobre alguns outros assuntos. Então, para iniciar, nós vamos contar aqui com o nosso presidente do Instituto de São Paulo, que fala representando os presidentes do Partido dos Trabalhadores da região Sudeste, Elidio de Souza. Bom, pessoal, boa noite a todos os companheiros e companheiras aqui presentes, os nossos companheiros da mesa, a Gleide, nossa querida companheira da Executiva Nacional, a Ioli, a Vivian, a Maristela, a Jaqueline, a Laís, a Ana Paula, do PT de Minas Gerais, também é o Cadu, do PT de Minas Gerais, o André Luiz, do PT do Rio de Janeiro, a Beatriz da CUT, a Luciana, da Fundação Pessoa Abramo, o Pedro, um abraço ao Gleiber. Cadê o Gleiber? Saiu para fumar, não consegue. E eu queria cumprimentar todos os parlamentares, representantes do PT, das mais diversas cidades e regiões dos nossos quatro estados, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo. Queria mandar um abraço ao presidente do PT do Rio, nosso companheiro Quaquá, o Daí Cunha, presidente do PT daqui, ele me ligou hoje, falando da impossibilidade de estar aqui, justificando por que que não podia estar. Um abraço também. O presidente do Espírito Santo me fugiu... É o João Cosa, eu não sabia como é. Então, meu amigo, meu colega, ex-prefeito, João Coser, e cumprimentar a fundação por esse seminário que eu acho da maior importância de discutir ideias para o Brasil. E esse seminário, ele junta o que o Brasil tem de mais, não só maior, em termos de eleitorado, quando junta São Paulo, Minas, Rio, e Espírito Santo, mas muito do que o PT acumulou em termos de experiência ao longo dos últimos anos, esses 34 anos. Esses estados consolidaram, talvez, as melhores administrações que nós já tivemos, as experiências democráticas mais aprofundadas, e foi onde o PT também superou os maiores obstáculos em termos de governo. Já governou o Espírito Santo, já governou as principais capitais aqui dessa região, e, certamente, está preparado para novos desafios que vão, que estão à sua frente agora. Eu acho que esse seminário, ele, eu não pude estar presente, mas eu aposto numa coisa que vem sendo colocada, e olha, em todos os lugares onde os petistas param para debater, que é a gente refletir sobre a experiência e o caminho que nós já percorremos até aqui. Mas, muito mais, a gente se perceber como um partido que pode oferecer, sabe, muito mais para o Brasil em termos de um novo caminho para o novo período que nós temos pela frente. O presidente Lula tem falado muito isso, de que nós não podemos viver apenas de vender o passado. apenas de vender o que nós já fizemos. A comparação com o passado e mostrar para o Brasil o que nós já fizemos, ela deve servir sempre para se credenciar junto ao povo brasileiro como o partido mais preparado para prosseguir com as mudanças no país. Vocês sabem que nós temos uma direita que não é novidade, é uma direita que é raivosa, é uma direita que não tem qualquer, qualquer dúvida em usar os instrumentos mais escuros que tiver para nos atingir. Nós temos uma direita que é encastelada dentro dos partidos de direita, dentro das instituições, muitas instituições de Estado e nós temos uma direita que é encastelada e apoiada e suportada pela grande mídia nacional. esse é o grande partido da oposição no Brasil. É a partir daqui, a partir dos jornais do final de semana, a partir das revistas do final de semana que a oposição brasileira se organiza no parlamento para atacar o nosso governo, é a partir da falta que a mídia coloca que o senhor Aécio Neves e agora o senhor Eduardo Campos se organizam em torno da agenda neoliberal e o Aécio para não deixar dúvida nenhuma, para não deixar dúvida nenhuma, ele já personificou a agenda neoliberal. Para que o Eduardo não tomasse conta dessa agenda neoliberal, ele catou para ele de cara e está defendendo sem medo, sabe, sem qualquer preocupação com o efeito eleitoral disso, ele está defendendo as políticas que vigoraram no Brasil até o final dos anos 90, ou até a chegada do Lula à presidência da República. Sabe, políticas como a questão, o que ele fala agora da diminuição dos ministérios, o que é se não levar a cabo a política neoliberal do Estado mínimo, de diminuir cada vez mais a presença do Estado. Mas não é um jornalista sequer capaz de perguntar para ele, relate, diga, exponha quais são os ministérios que você vai retirar do organograma do governo federal hoje. Vai extinguir o que? O Ministério da Pesca? A Secretaria Especial de Mulheres? A CEPIR? O Ministério dos Direitos Humanos? O Ministério das Cidades criado do governo do presidente Lula? Engraçado que ao mesmo tempo que ele fala em extinguir, ele foi o primeiro a propor a criação do Ministério da Segurança Pública no país. Numa tentativa vã, sabe, de fugir de uma responsabilidade que constitucionalmente cabe aos governos estaduais. Talvez para fugir, talvez para fugir do resultado extremamente negativo que ele tem na área de segurança, que ele teve na área de segurança em Minas Gerais. ele não tem explicação para o aumento da criminalidade aqui. Como São Paulo sob 20 anos de governo dos tucanos, também não consegue dizer por que São Paulo vive uma onda de criminalidade onde eles, o crime organizado comanda o sequestro relâmpago, comanda e ordena assassinatos de dentro das cadeias paulistas. É por isso que eles querem federalizar o tema da segurança pública. Vocês podem ver, toda vez que surge um debate sobre segurança pública, eles tratam de dizer logo que o problema é que as drogas entram pela fronteira do Brasil, que a Polícia Federal não toma conta das fronteiras e aí ela vai para os estados e vai para todo mundo. Conversa fiada. O país que mais consome drogas no mundo, gente, é os Estados Unidos. E é a fronteira mais vigiada que tem no mundo. Depois é a Europa, que também é um dos maiores consumidores de drogas do mundo. E as fronteiras da Alemanha, da Suíça, da França, da Inglaterra, também são das mais vigiadas. Então, o problema do tráfico de drogas está muito na atitude condescendente e na falta de política social que eles não foram capazes de criar em nenhum desses estados que governam. Por isso que nós, agora, a eleição deste ano, mas o que está preocupando a ele é que o projeto democrático popular incorporado pelo PT e apoiado por uma série de forças é um projeto que mudou, mexeu tanto na vida do povo brasileiro para melhor que por mais que haja uma insatisfação lá ou cá, a verdade é que esse projeto ele transformou para melhor a vida de milhões de pessoas. Não precisou mais do que um comercial de TV para comparar o passado com o presente para a Dilma parar de cair nas pesquisas e começar a recuperar o potencial de voto que ela já ostentava. Por quê? Porque basta você fazer as pessoas pensarem. Não há pessoa nesse país que tivesse a vida melhor 20 anos atrás do que agora. Não há cidade no Brasil que estivesse pior do que está agora. A vida do povo brasileiro por onde você pega das políticas sociais conhecidas como Bolsa Família de distribuição de renda as políticas sociais como o Minha Casa Minha Vida que reduziu de 10 nós tínhamos há 10 anos atrás quase 10 milhões de déficit de unidade habitacional no país. Só o Minha Casa Minha Vida fez 3 milhões de unidades em 5 anos de existência. Isso só é possível política como essa do Bolsa Família do Minha Casa Minha Vida do ProUni só prosperam em governo de caráter democrático e popular. Porque a agenda neoliberal ela tem uma característica e olha de cara que é uma característica que é o seguinte olha gasto público nós temos que tirar fora porque esse é um problema que o mercado resolve. Então o mercado para eles resolve o problema habitacional o mercado para eles resolve o problema da falta de acesso ou da falta de expansão da universidade pública o mercado para eles resolve todo o problema sabe de quem não consegue ter acesso a saúde de qualidade o mercado resolve o problema da segurança porque basta você comprar casa em condomínio fechado ou basta você comprar carro blindado o mercado é a bíblia é a bíblia da agenda neoliberal e é por isso que essas políticas que nós estamos fazendo agora por que que ela prospera? Porque pega um exemplo o Minha Casa Minha Vida ela é isso Minha Casa Minha Vida eu não sei em Minas Gerais no Espírito Santo o que eu estou mas no estado de São Paulo principalmente na grande São Paulo contando o investimento com a compra de terreno e até a infraestrutura necessária e e a construção da unidade em si a unidade sai por algo em torno de 90 mil reais no estado de São Paulo vocês sabem quanto que as pessoas pagam por isso quem tem acesso paga em torno de 7 mil reais financiados em 20 anos com prestações de 40 a 50 reais quem é que paga o resto? quem paga o resto é o orçamento público por que que só prospera em governo democrático popular? porque a nossa agenda não é agenda neoliberal nós sabemos que por detrás da produção de 3 milhões de unidades habitacionais tem o direito a moradia mas tem também o direito ao emprego tem a dinamização da economia tem o incentivo a cadeia produtiva da construção civil tem a qualificação profissional sabe tem o direito das mulheres tem a propriedade no seu nome não no nome do homem para garantir o direito da família você tem uma série de políticas que permeiam esse tipo de política que nós criamos no país o Minha Casa Minha Vida é só um exemplo mas se você pegar o o o ProUni o que que é o ProUni? o ProUni é outra coisa que a direita repudia de cima e embaixo porque é a mesma filosofia o ProUni não é outra coisa se não renúncia fiscal é o governo falar para para as empresas o seguinte você para de pagar imposto para o governo e o que você deixa de pagar imposto você transforma em vaga na Universidade Federal nas universidades particulares e é por isso com isso que algumas centenas de milhares já passando de milhão conseguiram ter acesso a universidade por isso se fala em política de cota ora então essa eleição aqui é para comparar mesmo é para debater projeto mesmo sabe não é nós não podemos aceitar a fulanização desse debate eleitoral desse ano nem no plano nacional e nem no plano regional no plano local nas eleições de governador tudo o que eles querem para nos fragilizar é fulanizar o debate é começar a falar da característica pessoal de um da característica pessoal do outro que fulano mentiu não sei aonde que fulano pegou carona com não sei quem não sei aonde eles não querem debater projeto porque eles sabem que eles levam de goleada nesse debate projeto e se esse debate nacional sabe você pode pegar onde você quiser mas onde nós podemos onde nós podemos comparar nós temos que comparar de vez em quando a gente ouve falar e eu acho que a turma nossa precisa levantar a cabeça para poder falar porque não é possível você assistir o Aécio Neves falando em fila de aeroporto falar criatura no teu tempo não tinha fila de aeroporto porque tinha fila de desempregado a fila que tinha era essa a fila de hoje a fila de hoje é porque o Brasil até 2005 até 2003 melhor tinham 37 milhões de pessoas que andavam de avião hoje passou de 110 milhões de pessoas andando de avião mesmo com a expansão agora com a copa e com a Olimpíada a expansão de toda a estrutura aeroportuária do país ainda assim nós estamos recuperando um atraso que deveria ter sido cumprido há muito tempo eu não sei a situação dos demais aeroportos do país mas eu sei de São Paulo de Cumbica Cumbica transportou em 2013 36 milhões de passageiros passaram por Cumbica é uma quase duas Minas Gerais passaram pelo aeroporto de Cumbica isso era a previsão para se atingir em 2018 no final de 2013 já tinha 36 milhões agora com a ampliação dentro agora nesse imediato Cumbica foi para 42 milhões de capacidades e vai na sequência até 56 milhões ou seja quase o dobro daquilo que nós tínhamos até agora a mesma coisa em Brasília a mesma coisa sabe no Galeão no Rio de Janeiro a mesma coisa provavelmente aqui em Confins tudo toda essa estrutura é investimento federal que vem sendo feito nós estamos portanto num período em que esse debate vai vir à tona mas ele vai vir à tona de forma fulanizada o que a nossa mídia e o que os seus representantes nessa eleição vão dizer não é do caminho que o Brasil está trilhando eles vão ficar pegando se o aeroporto tem uma uma goteira no meio da do lugar ou se o estádio sabe é a cadeira ou o banheiro está funcionando ou não está funcionando a descarga eles vão ficar se apegando naquilo que eles nunca tiveram e sempre foi assim sabe a única coisa que nós petistas temos que ter presente é que sempre foi assim não houve eleição aqui onde eles não pautassem as coisas dessa forma sabe que fosse mais conveniente para eles vejam só vocês quando criou o Bolsa Família qual era o discurso? o discurso é que era um projeto destinado a criar uma geração de vagabundos no Brasil isso era o que o Serra falava e o que o Aécio falava chamava de Bolsa Esmola quando eles começaram a ver o que isso significava em termos de transferência de renda e dinamização da economia local foi aí que eles começaram a recuar e rapidamente começaram a falar nós vamos ampliar o Bolsa Família nós vamos criar o Bolsa Família nós vamos levar o Bolsa Família reajustado anualmente pelo a média da inflação anual quer dizer aí valeu tudo quando eles viram que o Minha Casa Minha Vida quando se criou era a mesma coisa vamos dar casa para pobre vamos incentivar as pessoas a não trabalhar agora que eles viram que é uma política social de fôlego que muitos países do mundo estão copiando eles começaram de novo com a mesma ideia de que agora o Minha Casa Minha Vida tem que ser aperfeiçoado o ProUni virou uma maravilha o ProUni que eles achavam quando criou-se as políticas de cota sabe tanto para afrodescendentes quanto para pessoas oriundas da escola pública a primeira discussão que o PSDB de São Paulo fez era que isso ia rebaixar a qualidade do ensino público como se a presença de gente sabe da escola pública pudesse rebaixar por si a qualidade de uma universidade bastou os primeiros anos para desmontar essa parte para mostrar que nada disso tinha acontecido então agora de posse disso eles começam a criar arremedos de políticas públicas São Paulo a USP não se abriu para o Enem até agora mas ele já começa a criar outras coisas a mesma coisa aconteceu com o Mais Médicos agora o Mais Médicos quando começou uma discussão veja bem aí eles começaram com uma história de que bom o Mais Médicos mas por que tem que trazer médico de fora se nós temos tanto médico aqui nós abrimos primeiro as inscrições para os médicos brasileiros não vindos abrimos para de outros países e vieram mais cubanos porque Cuba é um país que investe na formação de médicos e para todos os países para todos os países onde foram médicos cubanos a regra é exatamente a mesma não é regra de contrato individual é regra com o governo cubano mas a vontade que eu tenho de perguntar para eles é o seguinte se vocês estão tão preocupados com a situação interna de Cuba por que que não para de fazer negócio com a China porque essa é a lógica do capitalismo sabe quando interessa eles querem ficar quietos e nós não podemos agora já estão falando que só vão aperfeiçoar o mais médicos não vão mais acabar então pessoal eu queria encerrando aqui dizendo uma coisa a vocês primeiro que o desafio que nós temos ele exige de nós sabe um posicionamento muito forte daqui para frente o PT precisa parar de olhar para o um bico muito menos um período de disputa como esse o PT precisa começar a enxergar sabe porque o povo brasileiro quando fala que quer mudança ele não quer mudança de partido ele quer que o PT tenha mais ousadia para fazer mais mudança além daquela direção e nós vamos ter que ter mesmo a primeira vez a primeira vez que eu vi o Lula falar de maneira muito contundente sobre o tema foi sexta-feira passada na cidade de 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 Sorocaba em São Paulo numa atividade da caravana Horizonte Paulista cada um agora tem o seu nome é Horizonte Carioca é Horizonte Mineira é Horizonte Paulista nós estamos ficando chique mas junto com o Padilha já puxou a sardinha aqui junto com o Padilha o Lula falou e falou não falou para para um público de meia dúzia ele falou para uma plateia de duas mil pessoas o tempo todo ele falou agora que nós já aprofundamos agora que nós já amadurecemos o povo brasileiro agora nós que fomos mostrando que é capaz de regulamentar política para mulheres regulamentar políticas para criança e adolescente criar o estatuto da criança e adolescente criar tanta o marco civil da internet agora é hora de fazer o marco regulatório nos meios de comunicação no país ele falou então o nosso governo o nosso governo vai ter que avançar para isso sabe o que eu estava dizendo aqui é que não dá para você propagandiar só o passado falar pode votar em nós que nós somos a turma do Bolsa Família pode votar em nós que nós vamos garantir também o Minha Casa Minha Vida mas eu acho que uma coisa importante é o seguinte tudo isso que nós já fizemos até agora quem foi capaz de fazer o marco civil da internet quem foi capaz de criar políticas como ciência sem fronteira criar o Mais Médicos criar tanta coisa importante precisa sinalizar para o país claramente novos avanços econômicos novas políticas de distribuição de renda novas perspectivas de inclusão e desenvolvimento e oportunidades para a nossa juventude novas e ousadas políticas para mulheres novas e ousadas políticas para distribuição de renda novas e ousadas políticas não só para gerar emprego mas para gerar emprego de qualidade no nosso país novas e ousadas políticas de acesso à universidade quem que botou quem que dobrou o número de universitários no Brasil em 10 anos o Brasil tinha 3 milhões e meio de universidades universitários hoje tem mais de 7 milhões isso não foi outro partido e outro governo foi o nosso partido e o nosso governo por isso pessoal a hora eu só vou encerrar dizendo isso aqui para você que é o seguinte a disputa nacional ela passa pela região sudeste mas ela não passa de rastom ela é centrada aqui e ela é centrada aqui porque os principais candidatos são daqui e a outra coisa é porque pela primeira vez não sei se a primeira vez igualmente mas nessa eleição nós temos candidatos competitivos e condições de ganhar em Minas Gerais em São Paulo em Rio de Janeiro no Paraná que não é parte dessa situação não sei como está a situação do Espírito Santo agora não vou comentar sobre lá nós já temos o governo do Rio Grande do Sul quando é que nós tivemos candidatura competitiva no Paraná quando é que nós tivemos condições de ganhar uma eleição como estamos tendo no Rio de Janeiro como é que nós temos uma candidatura como essa que o Pimentel está construindo aqui quem tem a coragem que o Padilha teve de deixar o Ministério e debaixo do Massara Evada fazer a campanha que está fazendo lá então essa questão da região sudeste agora a eleição nacional passa por aqui e passa por palanques fortes nós podemos ter aliança que for mas é o nosso partido que garante a reeleição e o prosseguimento do nosso projeto nesses estados que nós já governamos nesses estados que nós estamos presentes e que nós vamos governar a partir de agora as candidaturas são muito sólidas as alianças que estão sendo formadas são muito sólidas a disposição da nossa militância e a experiência já é muito acumulada e eu espero que a gente possa que esse seminário tenha ajudado a lançar a luz sobre a tarefa que nós temos no próximo período as ideias para o Brasil eu sei que nós temos de sobra mas nós não podemos ter um monte de ideia e a partir do dia 1º de janeiro que aplicar as ideias vão ser outros de outro tipo de ideia de outra natureza de ideia as ideias são boas mas melhor ainda é podê-las aplicar e para aplicar nós precisamos de vitória eleitoral vamos construí-la nas ruas a partir de agora muito bom e-mail obrigada pelas palavras boas importantes todas as reflexões aqui colocadas vamos agora com a contribuição da Beatriz presidente da CULT do Minas Gerais do Movimento Social Boa noite as companheiras e companheiros me permitam cumprimentar a mesa através da companheira Gleit vou ser bem rápida pessoal eu desejo duas coisas para a gente eu desejo que a gente consiga quebrar o ciclo do PSDB nesse estado porque a gente está sofrendo muito e não é a gente de esquerda que está sofrendo é a população menina os indicadores sociais do estado são muito ruins é um estado que criminaliza e judicializa as lutas sociais é um estado em que o povo está sofrendo então eu realmente desejo que este ano a gente quebre esse ciclo eu também desejo que os outros estados não conheçam o que foi feito aqui desejo que o Aécio Neves fracasse na sua tentativa de levar o modelo do choque de gestão porque o Brasil não merece o que nós vivemos aqui por tanto tempo e foi graças a nossa resistência a nossa capacidade de pôr o pé no chão debaixo de sol e de chuva que hoje tem candidatura competitiva os movimentos sociais resistiram muito lutaram muito colocaram a cara para bater muito aqui no nosso estado para que hoje a gente tivesse possibilidades de fazer construções agora eu desejo para a gente mesmo que a gente tenha capacidade de fazer construções no nosso campo que a gente não abra mão de princípios importantes que a gente constrói princípios importantes para a classe trabalhadora porque a gente não pode fazer acordo a qualquer preço para se chegar ao poder porque o poder é um instrumento de transformação ele não pode ser um fim em si mesmo então eu desejo isso para a gente também esse fim de semana que passou a CUT Minas reuniu mais de 250 lideranças na sua 13ª plenária estadual e nós fizemos um movimento diferente o adesismo do movimento sindical a candidaturas do PT não agregam nos tiram a condição de fazer o debate com a nossa base nós fizemos diferente em Minas nós construímos uma carta de compromisso e apresentamos para o candidato cartas importantes fim da terceirização concursos públicos o pagamento do piso salarial para os professores que eu não vou nem contar essa história que processo porque senão seria outra mesa questões de mobilidade de saúde aqui se quer investe o mínimo constitucional em saúde em educação reforma agrária apoio à agricultura familiar e o pré-candidato Fernando Pimentel foi lá e assinou os compromissos que ele afirmou que vai executar eu acho que esse é o nosso papel enquanto movimento sindical cobrar pressionar porque se a gente também não faz esse papel a gente não faz a disputa na sociedade e aí o empresariado e aí o capital continua fazendo a disputa mesmo quando são governos do partido dos trabalhadores ou alianças democrático-populares para finalizar parabenizo a fundação por essa iniciativa muito interessante nós também tentamos fazer esse debate nós fizemos na perspectiva de não discutir só a conjuntura nacional mas na nossa plenária nós discutimos a questão de Minas Gerais e o tema da nossa plenária foi uma outra Minas é possível porque a gente não pode perder a utopia de lutar e de sonhar por dias melhores em Minas Gerais boa noite e sucesso nas nossas lutas eu só vou fazer a indelicadeza de falar e me retirar eu queria pedir licença aos colegas da mesa eu ainda viajo hoje a gente tem um encontro com mais de 500 pessoas aqui em Ouro Preto e eu preciso me deslocar para lá então se eu posso fazer essa indelicadeza eu sinto constrangida mas eu não tenho alternativas então obrigada obrigada Bom gente agora vamos passar a palavra para a vice-presidência da Fundação Peixão Abramo Ioli Ilíaga Boa noite companheiras e companheiros eu quero em nome da Fundação eu quero em nome da Fundação Peixão Abramo e do nosso presidente Márcio Postman que não pôde estar aqui hoje mas que deixou um abraço a todas e todos mais do que cumprimentar agradecer a todos os membros aqui da mesa e em especial claro ao PT do Espírito Santo na figura da Jaqueline ao PT do Rio de Janeiro na figura do André ao PT de Minas Gerais na figura do Cadu e da Ana Paula e ao PT de São Paulo na figura do Emílio quero também agradecer ao PT nacional na figura da Vivi da Vivian Farias e esse não é um agradecimento formal é que todos estes citados são os nossos parceiros sem os quais este evento e todos os demais não teriam acontecido isso é resultado portanto de um esforço coletivo todos os que estiveram aqui hoje tenho certeza que compartilham da minha opinião de que nós assistimos a debates qualificadíssimos com profundidade com seriedade com informações com dados com polêmica como todo bom debate deve ser o melhor é que isso não aconteceu apenas aqui no Sudeste o Fórum Regional da região Sudeste Emílio foi o sexto de uma série de sete fóruns pelo Brasil nós fizemos três no Nordeste um no Norte um no Sul fizemos este aqui hoje e vamos terminar este ciclo daqui a duas semanas nos dias 6 e 7 com o Fórum do Centro-Oeste que não por acaso será em Brasília em cada um desses fóruns nós escolhemos um conjunto de temas evidentemente esses temas são recortados de forma digamos artificial então nós tratamos educação da cultura da saúde das políticas macroeconômicas da segurança etc mas como vocês viram aqui na verdade todos esses temas se conjugam se articulam e nós achamos que ao final desses fóruns nós teremos construído neste debate com vocês bases importantes para aquilo que todos aqui que se pronunciaram consideram fundamental que é a formulação deste disto que chamamos de um projeto nacional de desenvolvimento mas não um projeto qualquer um projeto de corte democrático e popular e por que não? um projeto que possa apontar caminhos inclusive para a superação do capitalismo e para a construção do socialismo porque o nosso partido PT segue sendo um partido socialista a fundação 13 de maio 18 anos nós estamos atingindo a nossa maioridade e eu sempre faço questão de dizer que é uma história que deve orgulhar a todos nós a fundação Perseo Abrão é uma instituição de referência para a esquerda brasileira não só para a esquerda petista mas é claro que conjunturas novas exigem exigem o aperfeiçoamento da nossa intervenção para a gente continuar cumprindo essa tarefa e fazendo just a este passado que orgulha todos nós e essa nova diretoria quando assumiu e discutiu o nosso papel chegou à conclusão que a principal tarefa neste momento era fomentar o debate de ideias fomentar o debate de ideias significa por um lado contribuir para a formulação dessas ideias e por outro contribuir para a divulgação dessas ideias a gente está chamando de produção de conhecimento divulgação de conhecimento mas com esse espírito porque isso é importante isso apareceu no debate aqui apareceu nos outros cinco fóruns que fizemos e certamente seguirá aparecendo como disse a Emílio acho que isso é algo que vem crescendo com o sentimento do petista em todos os lugares em que nós nos reunimos essa certeza essa convicção de que nós temos as melhores ideias e que nós temos que debatê-las na sociedade essa é uma tarefa fundamental seja para vencer as eleições seja para governar e nós não precisamos ter medo de fazer o debate crítico ou o debate autocrítico como fizemos aqui eu sempre gosto de dizer o PT nasceu assim crítico e autocrítico no fórum do norte o companheiro nos acompanhou o companheiro que é consul da Venezuela no Brasil e ele se manifestou e falou que ele estava impressionado com aquele exercício como uma reunião de petistas podia fazer críticas ao próprio partido e muitas vezes ao governo do partido por suas insuficiências mas ele falou isso maravilhado porque ele percebeu o quanto esse exercício contribui para o avanço do governo e para o crescimento do partido então eu acho que nós não precisamos ter medo disso como bem disse a Emílio nossas ideias são superiores e sabe por que elas são superiores? não é só porque nós temos como vocês viram aqui um corpo de intelectuais brilhante do nosso lado é porque as nossas ideias são pensadas para servir a maioria do povo não são pensadas para servir a homelite só por isso nós podemos dizer que elas são superiores agora para finalizar de nada adianta a fundação promover esse seminário a fundação é apenas um instrumento nada adianta nós promovermos esse seminário se vocês que estão aqui e se o conjunto dos petistas vão converter essas ideias em ação política então a tarefa é que saiamos todos desses seminários aqui conscientes de que cada um e cada uma aqui deve ser um agente desse debate de ideias ideias críticas ideias autocríticas ideias que mostrem que somos superiores aos que nos antecederam mas melhor ainda que se há alguma mudança se há algum projeto de futuro se há algum projeto de transformação do Brasil nesse país justo solidário igualitário ele está nas mãos do partido dos trabalhadores eu quero para finalizar mesmo dizer que fiz uma série de agradecimentos mas há dois principais agradecimentos e com isso eu concluo que são aqui inescapáveis o primeiro é a vocês que nos acompanharam e que participaram do debate muito ativamente com uma qualidade que acho que todos testemunharam não preciso dizer e também aos que nos assistiram pela internet nos acompanharam nós sabemos que é um dia de semana e nós tivemos uma audiência muito alta então primeiro quero agradecer a todas e todos vocês e o segundo fundamental eu quero agradecer a todos os companheiros do PT que trabalharam para que esse fórum acontecesse e para a equipe da Fundação Perseu Abramo a equipe da Fundação Perseu Abramo mereceria mereceria uma citação nominal de cada uma e cada um que trabalhou aqui mas eu não vou fazê-lo porque certamente eu vou cometer alguma injustiça mas eu quero eu quero pedir que todos e todas aqui que acompanharam esse processo que sabem que eu estou falando é verdade eu quero pedir a todas e todos uma grande salva de palmas a todos os nossos funcionários e muito obrigada obrigada Ioli e nós aqui agradecemos realmente essa oportunidade que a Fundação nos deu e para a gente poder encerrar eu vou passar a palavra para a representante da nossa executiva nacional do PT nossa vice-presidenta Leite Andrade pessoal boa noite às minhas companheiras e aos meus companheiros quero saudar aqui em nome do Samuel do MST esse jovem combatente do MST que está ali quero saudar todos os companheiros do movimento social que tiveram conosco ao longo desses dois dias a pessoa do companheiro Emílio saúdo aos diretórios aqui da nossa região sudeste quero saudar em nome do Carlos Eduardo da Mar Flávia do André Xavier da Ana Paula a direção estadual do PT quero saudar todos os meus colegas aqui só tem colegas aqui da executiva nacional olha que coisa bacana minhas colegas aqui da executiva nacional do PT e quero saudar a Ioli em nome da fundação e eu quero dizer para vocês que a fundação ela tem que ser tratada de um como um primor na vida de um petista e eu quero falar isso Ioli nesses 18 anos de fundação porque eu domingo o Sidão cantou aqui eu vou fazer 43 anos eu entrei para o PT muito jovem eu entrei com 14 anos e eu sou de uma geração que não teve a fundação para me dar formação eu fazia formação no estudo Cajamar lá em São Paulo depois nós passamos a fazer formação aqui no sítio da Fetaeng porque nós também não tínhamos a escola 7 de outubro ainda que é também o nosso centro de formação aqui em Minas Gerais a fundação ela nasceu com um propósito muito bonito e ela cumpre o seu propósito eu quero dizer para vocês que eu estou muito emocionada porque eu faço parte da primeira turma de mestrandos da fundação Perseão Abramo eu tive aula semana passada em São Paulo Emílio passei 3 dias em São Paulo a Kátia que é da turma também estava aqui a fundação ela sempre nos surpreende pelo seu caráter formador dentro da fundação existe um outro instrumento chamado Escola Nacional de Formação da qual muitos de nós petistas estamos tão viciados pelo pragmatismo eleitoral que nós às vezes esquecemos de ir lá naquele site a Escola Nacional de Formação da sua maneira silenciosa ela tem formado mulheres jovens negros e negras prefeitos e vereadores tem nos dado documentos valiosíssimos para a nossa formação a fundação tem um grupo de conjuntura política que se reúne uma vez por mês 15 dias que nos dá uma leitura depurada do que é a conjuntura política isso não é qualquer coisa para um partido que governa o Brasil para um partido da dimensão do PT isso é muito importante porque ela nos abastece a fundação é a mãe que nos abastece por isso esse evento para mim que vivi que venho de uma geração que foi forjada na luta está aqui o shopping meu colega de BCA da PUC lá nos anos há quantos anos atrás em shopping para nós que vivemos essa construção do PT isso é muito simbólico para nós o Emílio falava fez uma análise tão bela tão pedagógica você é professor não é não mas com uma didática tão perfeita e enquanto ele falava eu ficava eu voltei um pouco ao passado porque eu estava pensando o seguinte Emílio tudo que você falou nós vamos ter que aprender a dialogar nós vamos ter que fazer esse debate com a sociedade mas tem uma parcela da sociedade que nós vamos ter que avocar com mais dureza que é a juventude a juventude de hoje de 22 anos ela não tem a memória que eu tenho ela não viveu o que eu vivi na minha época eu não tinha Enem eu me formei na PUC na minha época eu tinha um crédito educativo fuleiro vagabundo que levava o nome da gente com o SPC um mês depois de formada na minha época não tinha a mobilidade urbana que tem eu estava todo mundo me gozando porque eu publiquei uma foto do metrô de São Paulo dizendo eu quero um metrô decente em Belo Horizonte porque vocês não sabem que beleza que foi pegar um metrô na Vila Mariana e descer ali no mar e assim acho que em 5 minutos um negócio maravilhoso meu Deus do céu não era 6 da tarde não era 6 da tarde então eu eu venho de um momento muito sofrido do Brasil eu venho de um momento de índice de desemprego muito grande a minha família foi para São Paulo tentar a vida como milhares de retirantes nordestinos hoje o nosso padrão de vida é outro então eu disse de manhã que o PT mudou a vida do brasileiro mudou a minha vida mudou a vida de todos nós aqui por isso o que o Emílio colocou para nós aqui soa de uma maneira muito boa muito leve nos nossos ouvidos porque nós vamos ter que sair da toca eu estou sentindo que nós estamos recolhidos nós estamos muito invernados porque a imprensa que eu também falei de manhã e não quero ser repetitiva que é a nossa maior opositora tem batido no nosso lombo mas tem batido de toalha molhada o que eles estão fazendo conosco chega a ser uma situação desumana e nós vamos ter que enfrentar esse ponto na rua nós vamos ter que enfrentar essas pessoas com esse argumento que o Emílio colocava aqui eu não aguento mais brigar dentro de avião como eu viajo toda semana eu estou fazendo shopping cada barraco dentro de avião porque abre a boca eu não dou conta quando eu vejo eu estou respondendo taxistas aqui para Confins eles não estão querendo me levar mais porque também mas é isso é dessa forma que nós vamos mudar a opinião das pessoas por isso é importante que tudo isso que nós discutimos aqui hoje e muitos de nós vão sair daqui com muito mais dúvida ainda os dados que nós vivemos sobre a segurança no Estado aqui hoje saber que nós temos um Estado como o Estado de Minas em que um terço um terço de todos os presidiários está alocado numa única cidade aqui do lado que é Ribeirão das Neves dormindo um em cima do outro a questão dos presídios de Ribeirão das Neves quer dizer nós discutimos hoje que questões fundamentais para aquilo que nós queremos para o futuro para a gente não ter que viver do que o Emílio dizia do passado daquilo que já foi feito então para além do que já foi feito nós vamos ter que apontar coisas novas e eu quero dizer para vocês que eu eu trabalhei muito para que esse fórum tivesse a representação que está aqui que os movimentos estivessem aqui para mim é uma alegria muito grande a Beatriz ter vindo aqui porque a Bia ela é hoje em Minas o símbolo da resistência ao senador Braécio Neves essa menina não é qualquer pessoa vocês não tem noção do tanto que ela trabalha então para mim foi muito gratificante eu estou muito alegre eu estou muito feliz e eu tenho absoluta certeza que nós do Sudeste vamos fazer bonito vamos fazer um corredor vermelho vamos eleger os nossos palanques estaduais vamos eleger uma grande bancada de deputados federais porque nós também vamos ter que derrubar esse congresso conservador para poder fazer a sonhada reforma política e aprovar o nosso marco regulatório das comunicações muito obrigada um grande abraço a todos volte sempre bom gente então vou passar um recadinho aqui os participantes que vão viajar hoje e que as malas estão ali na secretaria a organização que estão nos pedindo para retirar antes do jantar porque é preciso entregar o espaço e depois de desses dois dias aqui de trabalho mais uma vez nós vamos fazer aqui os nossos agradecimentos a todos da mesa obrigado pela presença foi muito gostoso a gente receber aí a turma de fora né nessa representação saudável aqui do Sudeste e agradecer a vocês que permaneceram aqui conosco também o tempo todo então vamos todos ter aí uma boa noite um bom final de semana Minas não tem mar mas pois é boa noite para vocês viu partindo partindo é participatriz querem ury partindo 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 é partindo 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 Obrigado.